No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer duas receitas, iogurte natural e coalhada seca ou iogurte grego. Então se você gosta desse tipo de bebida láctea fermentada, fica comigo até o final do vídeo porque você vai gostar de aprender a fazer, porque é super simples. Eu sou o Rony e sou um dos fundadores aqui do canal do Sr. Tanquinho e do site do Sr. Tanquinho e já peço para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal para não perder mais nenhum dos nossos vídeos. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre iogurte. Eu não ganho nada dessa marca, da Nestlé, para falar dele, é simplesmente porque é o iogurte que eu consumo, eu tinha aqui em casa e a gente vai utilizar ele hoje na receita de hoje, tá certo? Então vamos lá, o que acontece com iogurte? Iogurte nada mais é que o leite fermentado, ou seja, os micro-organismos fermentam os carboidratos que tem no leite transformando em iogurte. Aqui a gente tem as informações nutricionais do iogurte, a gente vê que esse iogurte, que é feito só por dois ingredientes que é justamente leite e as leveduras, o fermento, ele diz que tem 9 gramas, 9.1 gramas de carboidratos Só que na verdade, esse é a quantidade de carboidratos inicial daqui, antes do processo de fermentação. Então a gente pode considerar que aqui tem bem menos do que 9 gramas de carboidratos, porque os fungos, as leveduras, consumiram parte desses carboidratos no processo de fermentação do leite. E é o mesmo princípio que acontece no kefir, só que lá a gente tem leveduras, tem fungos diferentes dos fungos que tem aqui. Aqui no kefir é um e aqui é outro, por isso que tem nomes diferentes, mas ambos fermentam o leite. E hoje, para fazer a coalhada, fazer o iogurte natural primeiro, a gente vai precisar justamente de um pote de iogurte natural, que está aqui, não precisa ser dessa marca, pode ser de outra, mas o importante é que ele não tenha açúcar, corante, aromatizante, nada adicionado. Tem que ser só o leite e o fermento. E também vamos precisar de 1 litro de leite. E esse 1 litro de leite não está aqui na minha mão agora, porque ele está ali no forno, está ali no fogo fervendo. A gente tem que esperar ele levantar a fervura, assim que começar a ferver, a gente desliga. E eu já vou mostrar para você o que fazer depois de desligar a panela. Mas antes de terminar a receita, queria dar dois recadinhos rápidos. O primeiro é que a gente já gravou um vídeo sobre kefir aqui no canal, na verdade dois vídeos, um com receitas para você fazer com o kefir e um sobre os benefícios do kefir. E também temos um texto completo sobre o kefir lá no nosso site. Todos esses links você vai encontrar aqui na descrição deste vídeo e também no card, no canto da tela, você vai encontrar o link para o texto. E um outro recado é que já está disponível o nosso livro 120 Receitas Low Carb de Sucesso, livro físico que está com frete grátis para todo o Brasil. Aqui nesse livro você vai encontrar vários tipos de receita, como por exemplo, pizza low carb, bolos low carb, cookie low carb, tem receita de café da manhã, lanche, sobremesa, jantar, almoço, drink, acompanhamento, enfim. Tem um monte de receita aqui. Com certeza, se você está querendo mais diversidade na sua dieta low carb, querendo variar, querendo mais sabores, está sentindo falta de comidas que não são low carb, então você vai gostar muito desse livro. Ele foi feito para você e tem o link dele também aqui na descrição, ele está custando R$ 89,90 com frete incluso e tem o link também aqui no card. Tendo dado esse recado, vamos finalizar essa receita de iogurte natural. Eu deixei o leite ferver, quando ele começou a levantar a fervura eu desliguei e estou esperando ele esfriar para dar o ponto certo, esperar a hora certa da gente adicionar o iogurte aqui dentro. E qual que é a hora certa? A hora certa é quando o leite está com uma temperatura por volta de 37 graus. Mas como é que a gente faz para saber se está com 37 graus ou não? Então o segredo é que quando estiver na temperatura certa, você vai conseguir afundar o seu dedo aqui no leite e permanecer com ele submerso por cerca de 10 segundos. Se você não conseguir, porque está muito quente, então ainda não está na temperatura certa. A gente vai fazendo algumas medições até ver que está na hora certa, sempre com as mãos bem limpas para não contaminar o leite. Vamos ver agora. Acho que ainda está quente, vou esperar mais um pouquinho, não consegui ficar os 10 segundos contando assim de cabeça e eu acho que eu contei um pouquinho rápido, então vou esperar mais um pouquinho. Depois a gente vai pôr o iogurte, misturar, fechar, embrulhar em panos para manter a temperatura por mais tempo e guardar em algum lugar bem tranquilo. Eu vou guardar dentro do forno, desligado, e a gente vai manter ele lá no forno por cerca de 8 a 12 horas, tá certo? Que é o tempo do processo de fermentação. Aí depois desse tempo, você vai lá, você vai abrir, vai ver que a consistência vai estar de iogurte, vai estar bem firme, não vai ser mais essa consistência lípida do leite. Nesse ponto, a gente vai ter o iogurte natural pronto. Aí vai ter um segundo processo, que é o processo de coar, para a gente chegar na nossa coalhada seca ou iogurte grego. Mas eu te mostro isso quando for a hora. Por enquanto, vamos esperar aqui dar os 37 graus para conseguir afundar o nosso dedinho. Agora eu acho que vai, né gente? Agora sim, no ponto, eu vou despejar todo o iogurte aqui. Não que tenha muito segredo, eu acho que você já sabe como se faz também. De preferência, o iogurte a temperatura ambiente, tá? Tira ele da geladeira um pouquinho antes de começar a fazer, para ele ficar menos gelado. Isso também para ajudar a manter a temperatura do leite por mais tempo. Aí a gente vai misturar um pouquinho. Vamos tampar e embrulhar nos panos. Esse de embrulhar nos panos é apenas para ajudar a manter a temperatura por mais tempo, tá certo? Você, eu acho que não é 100% necessário fazer isso, mas acredito que todo mundo tem pano em casa e que todo mundo consiga fazer esse passo. Então não deve ser um problema. E agora, como eu falei, eu vou levar ao forno e deixar descansando lá no forno, dentro do forno desligado, por cerca de 8 a 12 horas. E a gente volta a se falar. Então, depois de cerca de 12 horas, na verdade o iogurte ficou a noite toda na geladeira, eu vou abrir aqui para ver como que ficou. Olha só, ele fermentou, ficou com a consistência durinha, tudo com consistência de iogurte. Claro, tem o soro aqui em cima. E agora a gente pode fazer duas coisas. Uma coisa é guardar o iogurte em potinhos. E a segunda coisa é continuar o processo e fazer o iogurte grego e ou a coalhada, tá certo? Então, uma parte eu vou guardar em potinhos e outra parte a gente vai colocar... A gente vai ter que ter uma peneira, tá vendo? Um recipiente de vidro, de modo que a peneira não encoste no fundo do recipiente. E a gente vai cobrir a peneira com um pano devidamente higienizado, um pano bem limpinho. Pode ser um voal, pode ser um pano de prato, contanto que esteja bem lavado, bem limpo. A gente vai pôr a quantidade que a gente quiser para filtrar, digamos assim, né? Eu vou despejar uma parte aqui. E a outra parte eu vou guardar nos potinhos. E depois a gente vai levar à geladeira. O iogurte grego fica pronto mais ou menos depois de 4 horas, filtrando assim na geladeira. E a coalhada mais ou menos depois de 8 ou 12 horas. Então, na verdade, é mais uma diferença de consistência. Eu vou fazer todos os tipos e depois eu mostro para você, degusto cada um deles, mostro a consistência de cada um deles, tá certo? Bom, então aqui na minha frente agora eu tenho, digamos que os 4 produtos do nosso iogurte caseiro low carb. Em ordem aqui eu tenho o iogurte caseiro, de fato. Aqui eu tenho algo que a gente pode chamar de iogurte grego caseiro, pela consistência. E aqui eu tenho a coalhada seca low carb. E aqui, por fim, é o soro que sobrou, que é rico em proteínas e outros micronutrientes que eu recomendo que você não jogue fora, tá certo? Bom, eu utilizei esse leite para fazer tudo isso, tá? Foi 1 litro de leite com aquele potinho de iogurte que você viu. Esse leite é integral, aquele iogurte também era integral. Eu recomendo que você faça com os dois sendo integrais, porque assim você vai ter maior teor de gordura e vai conseguir maior consistência no seu iogurte, iogurte grego e coalhada. Se você usar o desnatado, tudo bem, pode fazer também, mas não vai ficar tão consistente nem tão saboroso, tá bom? Então fica dado o aviso para depois eu dizer que eu não avisei. Vamos falar agora de macronutriente, informação nutricional. Eu peguei essa caixa justamente para olhar isso. Esse litro de leite tem a cada 200 ml 9 gramas de carboidratos. Como a gente sabe, desses 9 gramas, uma parte foi fermentada durante o processo de transformação de leite em iogurte. Foi fermentada justamente pelas leveduras, pelos fungos contidos naquele iogurte, lembra? Bom, então quer dizer, se aqui tinha 9 gramas de carboidratos a cada 200 ml, ou seja, a cada 200 gramas de leite, a gente pode ter certeza que o produto final vai ter menos carboidratos do que 9 gramas a cada 200 gramas. É claro que aqui a densidade vai variar de um para outro, até por conta do soro, que a gente escorreu mais soro deste e mais ainda deste do que deste, que a gente não escorreu soro nenhum. Mas, assim, para não ficar tendo muita dor de cabeça, não ficar pensando muito, não perder muito tempo com isso, eu acho que um arredondamento justo para você usar com esses 3 produtos da fermentação do leite é cerca de 4, 5 gramas de carboidratos a cada 100 gramas. Talvez nem isso, talvez menos, mas usando 5 está tudo certo, tá? Você, no máximo, na pior das hipóteses, você está contando carboidrato a mais. Então, não vamos esquentar muito a cabeça com isso, até porque, nesse caso aqui, são alimentos ricos em nutrientes, gorduras boas, alimentos fermentados que fazem bem de diversas maneiras para o nosso organismo, até para o nosso intestino, conforme a doutora Ana Marta já falou numa entrevista incrível que ela deu para a gente. O link está aqui na descrição, vou deixar para você, se você quiser se aprofundar nesse assunto. E agora eu vou provar cada um deles e falar como que eu obtive cada um deles de novo. Bom, lembrando que o iogurte normal, o iogurte caseiro, foi obtido deixando o... A gente ferveu o leite, esperou ele estar a 37 graus, fazendo o teste do dedo, jogou o iogurte, deixou no forno, em temperatura... o forno desligado, obviamente, na temperatura ambiente, por 12 horas. Aí a gente obteve esse produto aqui, que é o que tem a consistência mais líquida. Está vendo? Vou experimentar agora. Bom, ele lembra bem o iogurte, igual aquele que eu utilizei para fazer ele. Talvez até um pouco mais líquido, um pouco menos consistente que o iogurte, mas muito gostoso, um pouquinho menos azedo também. Gostei bastante, aprovado. Aí, com esse produto aqui, eu guardei metade e metade dele eu coloquei numa peneira com um pano de prato bem limpinho em cima, para escorrer dentro de um recipiente. Aí ficou escorrendo o soro e depois de 5 horas eu retirei isso daqui, que é o que eu chamo de iogurte grego caseiro. Ele é um pouco mais consistente, olha só. Como ele escorre menos da colher do que o anterior, tá? Então foi o quê? 4 ou 5 horas coando com uma peneira guardado dentro da geladeira, tá certo? Ficou muito bom também. Ele realmente é um pouquinho mais consistente na boca, por ter escorrido uma parte do soro. Ele também não é muito azedo. Eu gostei bastante, preferi até um pouco esse por estar mais consistente. E agora, por fim, a coalhada. Qual que é a diferença da coalhada para esse? A diferença é que esse daqui eu tirei depois de estar coando por 5 horas e a coalhada foi depois de 10 horas, mais ou menos. Então ela escorreu bem mais soro. E olha só como ela está consistente. Ela está parecendo um sorvete até a consistência dela, está bem densa. Então, agora eu vou provar a coalhada. Nossa, sensacional! Foi muito gostosa. A consistência dela está gostosa. A textura, não sei explicar, porque foi muito boa. Ela pode ser usada, bom, qualquer um desses podem ser usados para fazer molhos, né? Você pode temperar, por exemplo, com azeite, ervas, queijo ralado. E a coalhada, com certeza, é a mais apropriada para isso. Muito utilizada na culinária árabe, para fazer molhos, para acompanhar pães. Fazer pâté, talvez misturar um atum aqui vai ficar divino, melhor que maionese. E por fim, o soro. Bom, o soro tem gente que não gosta muito. Provavelmente o sabor dele não é tão gostoso, mas eu acho que vale a pena guardar. É rico em nutrientes. Mas se você não quiser, não quiser jogar fora, aí é uma escolha sua. Eu, particularmente, não tenho nenhum problema com ele. O gosto é o mesmo do iogurte, assim, levemente azedinho, só que a textura é de água. Então, podemos dizer que a ordem de textura seria essa daqui. O soro, o iogurte, o iogurte grego e a coalhada. Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi realmente um vídeo bem bacana. A gente fez vários tipos de fermentados do leite. Se você quiser saber mais a respeito da inserção de iogurtes na dieta low carb, eu recomendo o link que está aqui no cartão e também aqui na descrição. Recomendo que você dê uma olhada na página de vendas do nosso livro para saber se o livro é para você ou não. E se você quiser, adquira. Se quiser tirar dúvidas com a gente, tire suas dúvidas aqui nos comentários. Depois, assista esse outro vídeo aqui que você vai gostar muito e se inscreva no nosso canal clicando ali. A gente se vê num próximo vídeo. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.